Vamos aqui, vamos ouvir então o capitão Mauro Galvão que tá falando por aqui. Dizem que os torcedores do Botafogo estarão muito contentes também com esse título porque eles sabem aquilo que eu passei no Botafogo, aquilo que eu consegui junto com eles alcançar. Então acho que eles devem também estar muito contentes por esse título que o Grêmio conseguiu. E essa taça que você vai levantar agora né Mauro Galvão? Vai ficar em definitiva em Porto Alegre né? Essa taça que você vai levantar agora fica em definitiva em Porto Alegre né Mauro? Tudo bem, vamos lá pegar a taça que é a taça que importa lá. Bom, agora a gente vai ouvir um dos jogadores mais importantes de toda a campanha do Grêmio que é o Rivarola, zagueiro paraguaio que mostrou tanta raça e tanta força e é um dos jogadores que mais demonstram o espírito do Grêmio.